Uma ação voluntária entre servidores da Assembleia Legislativa do Paraná fez a alegria de centenas de crianças do Jardim Independência, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A ação deu continuidade à campanha de Natal promovida pelas esposas de deputados estaduais e pelas deputadas. Esta é a terceira edição e a cada ano mais servidores participam do movimento. Além de ajudar com as doações, muitos servidores fizeram questão de participar da entrega dos presentes. José Bel, funcionário da casa há 12 anos, foi o Papai Noel. O Papai Noel Mãe de duas meninas e voluntária na comunidade, Beth não conteve a emoção. Mãe de duas meninas e voluntária na comunidade, Beth não conteve a emoção. Mãe de duas meninas Deus temejam A Legenda Adriana Zanotto